Terça-feira aqui na Suíça, 32 graus, eu acho que tá mais, tá mais quente. Meu filho tá de folga porque é feriado lá no estado onde ele trabalha, então a gente vai almoçar no lago. E eu vou levar vocês lá pra vocês verem como é bonito a gente sentar no lago de Zurique pra almoçar. Tchau! Pronto, a gente estacionou. Olha meu cabelo. Ainda não me acostumei com meu cabelo curtinho. A Antony não gosta muito que eu mostre ele no vídeo, então eu não vou mostrar ele, tá gente? Vocês vão ficar curiosos pra ver só a sombra do Antony de vez em quando. Bom, chegamos aqui. Bem, Zurique, cidade, olha aqui a casa da ópera. Filho, vamos primeiro ver uma comida ali atrás? Vamos lá atrás, então? Vamos. Tem que dar risada. Respeitar, né? Quando as pessoas não gostam de aparecer no vídeo, a gente tem que respeitar. É que de vez em quando escapa. E a gente não sabendo o que a gente vai comer, tem bastante coisa gostosa por aqui. Mas se eu não tô com muita fome, eu acho que vou pegar uma batata frita. Aqui eu estou em uma estação de trem. Se chama Stadionhofen. Ali atrás é uma estação de trem. Nós estamos bem no centrinho mesmo de Zurique. em Bellevue, na verdade. Vou virar a câmera pra vocês verem. E aí E aí E aí E aí Aqui é um dos lugares que eu mais gosto de vir, pegar alguma coisinha bem pequenininha assim pra vir almoçar aqui, eu adoro. Agora vocês vão saber o porquê que eu gosto tanto de vir aqui, olha a vida. Chegou o amiguinho aqui pra me fazer companhia. E é aqui que a gente vai sentar pra gente almoçar. Pegamos o nosso almoçozinho aqui, peguei minha saladinha de batata com salada verde. É aqui que a gente vai ficar. E a gente fica aqui assim sentado, comando sozinho, comendo e um monte de amiguinhos aqui já esperando comida. A gente se diverte aqui, gente. Tudo bem aí, Anthony? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E agora que a gente almoçou, a gente se senta um pouquinho aqui, pra descansar na sombrinha. E só sermos grátis, né? Por tudo, porque a gente sempre se encontra onde o nosso coração está. E não existe injustiça nessa vida. Por mais que a nossa mente fique contando essas mentiras de que existe injustiça, de que existe o bem, de que existe o mal, o certo e o errado. Por mais que a mente venha, tá? Confundir a gente com isso. A gente precisa compreender que tudo na vida está certo. E tudo está acontecendo com um equilíbrio. Por mais que seja difícil da gente compreender o negativo e o positivo estão sempre aqui pra nos equilibrar. Como a luz e as sombras são necessárias dentro de nós, na nossa vida, em todo o universo, para que haja um equilíbrio. Então tudo está sempre certo. E cada um se encontra no lugar onde o coração deles está. Então quando eu digo que precisamos aceitar o cenário, é porque sabemos que somos nós mesmos que manifestamos tudo o que temos na nossa vida. E se não está legal o nosso cenário, a gente tem o livre-arbítrio e a escolha de mudar esse cenário. Mas se a gente não quer mudar o cenário por preguiça ou por alguma coisa, então que a gente aceite esse cenário. Porque a felicidade de um ser humano está em aceitar o cenário por que ele vive, por saber que é ele mesmo que cria todas as coisas. É ele mesmo que manifesta a vida que ele tem. Então é por isso que eu sou tão grata por tudo que eu manifesto na minha vida. Porque se tem algumas coisas que não me agradam, eu sei que eu posso falar, ok, se não está me agradando, eu vou mudar. E para eu mudar, eu preciso ser desapegada. E para eu conseguir mudar o meu cenário, eu preciso praticar algo. E para muitas pessoas é bem complicado, é o desapego. Eu preciso ser totalmente desapegada de um cenário, de um teatro, de um personagem, de uma situação. E quando eu consigo desapegar, eu sou livre. Eu sou livre para escolher coisas melhores, coisas mais agradáveis na minha vida. Mas o apego é o que me coloca em um lugar e não me deixa sair, que me bloqueia, né? Mas a gratidão por saber que sou eu, que entendo em todas as coisas, e saber que eu posso, sim, a cada dia, me tornar um ser humano melhor, e criar uma vida melhor, um cenário melhor. Isso é o que me dá tanta alegria e tanta motivação para continuar fazendo o que eu faço. Então, que você também possa saber que você é o mestre da sua vida. E que você pode, sim, mudar a sua vida hoje. Eu sempre sonhei com esse momento onde eu seria levada para passear com os meus filhos. E esse sonho já está se concretizando e passou rápido para Caracol. E é então isso daqui, ó. Ele ainda está treinando. Aqui no carro atrás tem um L de learning, né? Então, ele só pode dirigir quando tem alguém que dirige do lado dele. Mas ele está se saindo muito bem. Está totalmente concentrado aqui. É assim, gente. Tem que aproveitar cada fase dos nossos filhos, porque passa muito rápido, né? Hoje eu só tenho filhos adultos. E é muito gostoso. Cada fase foi muito gostosa. Eu nunca tive aquela fase que as pessoas me diziam Ah, vai chegar aquela fase da aborrecência. Vai chegar aquela fase que eles vão ficar ativos ou chato. Nunca tive isso. Eles nunca passaram por essa fase. Então, todas as fases foram muito gostosas. E eu sempre esperava que eles completassem 11 anos, 12 anos para a gente começar a fazer coisas igual amigos. E foi a fase mais gostosa depois que eles completaram 11 anos. E é hoje que são adultos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.